Música A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Este tema atraiu para a Unicamp mais de mil pessoas de dentro e de fora do Brasil. O público, formado por estudantes, professores, funcionários e pesquisadores, participa do segundo congresso da Associação de Universidades do Grupo Montevideo, a UGM. O evento compõe a programação dos 50 anos da Unicamp. Fazer um congresso de extensão com essa magnitude, no momento em que nós estamos iniciando a comemoração dos 50 anos da Unicamp, é muito significativo, muito importante, porque a extensão sempre foi uma marca da Universidade. Portanto, trazer aqui um evento internacional com países da América do Sul, para que nós possamos debater e aprofundar os temas das nossas relações com a sociedade, certamente faz com que a Unicamp relembre toda a trajetória que tem, possa refletir sobre ela e, com base naquilo que for aqui discutido, avançar mais ainda, em termos de estabelecermos laços mais estreitos com a sociedade do entorno de Campinas, do Estado e do país. Por que que nós resolvemos incorporar esse evento, esse segundo congresso de extensão da Associação das Universidades do Grupo Montevideo? Porque uma das características da Unicamp, desde a sua criação, tem sido o seu grande desafio, que é o seu compromisso social. E nós consideramos que as atividades de extensão que têm sido desenvolvidas pela Unicamp, desde a sua criação, são altamente relevantes para a sociedade, para a sociedade brasileira e latino-americana. Então, a incorporação desse congresso mostra uma das faces importantes da vida desses 50 anos da universidade. Não é só a própria teoria de extensão que faz trabalho de extensão. Se você olhar os centros e núcleos, se você olhar as unidades, se você olhar PRG, PRP, nós temos todo mundo fazendo extensão. E, na verdade, a extensão é o último passo do trabalho de uma universidade. O que uma universidade tem que fazer? Em primeiro lugar, a universidade pega dados na sociedade e na natureza e transforma em informações. Essas informações são as que produzem ciência. Mas não para aí. É necessário levar essa ciência ao serviço da sociedade e da natureza. Agora, esse contato muda a ciência. Mudando a ciência, muda a informação e muda os dados. Então, a extensão é uma coisa que toda universidade faz de maneira indissociável. Todas as 31 universidades filiadas à OGM estão representadas nessa edição do congresso. É relevante estar hoje na Universidade Estadual de Campinas, uma universidade pública, gratuita, que é o que aspiramos também em Chile para nossas universidades do Estado, debatir e concurrir a debatir, intercambiar opiniões acerca da extensão, de como as universidades temos que responder às demandas do nosso entorno de maneira efetiva, proactiva, a fim de estabelecer uma aliança permanente e significativa com as comunidades sociais para contribuir no desenvolvimento de nossos países. É uma oportunidade única para conhecer a experiência de um conjunto muito grande de universidades, da Associação do Grupo Montevideo, e também é uma oportunidade para que nosso país, que é um pequeno país, também possa mostrar suas orientações estatais em materia de extensão e relações com o meio. Então, estamos verdadeiramente ansiosos por participar do evento, por receber o que os outros universitários têm para mostrar, e, por contrário, qual está sendo a nossa experiência. Do ponto de vista das relações internacionais, a troca de experiências é uma coisa muito importante. Nós temos programas que estimulam a mobilidade de estudantes, professores, funcionários, e cada vez mais essa questão da integração das universidades latino-americanas está tomando importância para nós. É uma grande oportunidade da Universidade da Unicamp estar trocando essa experiência com diferentes universidades internacionais, em termos dessa aproximação com a Universidade da Sociedade. Eu acho que nós estamos num século onde a gente tem que fazer pontes entre temas, entre áreas de conhecimento e frentes de trabalho que sempre estavam dissociadas, e em função disso pode apresentar um crescimento que chega o momento e ele para, porque agora acho que a grande sacada é fazer as articulações. Então, a extensão é importante, mas ela não pode abrir mão de um aprofundamento teórico que a pesquisa oferece. Esse tema é muito importante para nós, porque a universidade precisa fazer uma interação dialógica com a sociedade. E a sociedade hoje, ela possui vários setores, não só os governamentais, ou os empresariais, ou os civis, mas a sociedade civil organizada, ela está nessas organizações não governamentais, que tem uma atuação muito importante, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista cultural e político também. Então, dessa forma, a universidade, ao interagir com essas organizações, ela estará realizando um movimento de interação dialógica e fazendo uma integralidade com as atividades acadêmicas dentro da universidade. A universidade, no caso a minha universidade, a Federal do Rio Grande do Sul, nós temos uma política de extensão universitária. Nessa política de extensão universitária, nós temos bem claros esses conceitos todos, que a extensão, ela é formação. A extensão não é um espírito santo que fica vagando sobre o ensino e sobre a pesquisa. Então, todo estudante precisa ter essa experiência, que é a experiência do viver, do conviver, do trabalhar em comunidade. E é por essa razão que todos os eventos da extensão, nós levamos os nossos alunos, ou seja, para apresentar seus trabalhos, as suas experiências extensionistas, ou mesmo para conviver com outros estudantes de outras universidades, com as quais eles vão aprender, vão encontrar outras comunidades também presentes, com as quais essas universidades trabalham. E daí a importância de toda vez que nós fomos participar num congresso, levar um grande número de alunos. A programação reúne oito conferências, sessões temáticas, sessão de pôsteres e atividades culturais. O tema em dissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, um desafio latino-americano, foi abordado pelo reitor da Universidade Federal de São Carlos e ex-presidente da OGM, Targino de Oliveira Filho, na conferência de abertura, dia 9 de outubro. Olha, eu acho esse tema um tema marcante para o papel da universidade contemporânea. E considero, além disso, que ele é extremamente relevante para a própria integração das universidades latino-americanas, que é algo que a Associação das Universidades do Grupo Montevideo sempre procurou priorizar. E um destaque especial para três mesas que nós pensamos de pesquisa em extensão. É muito comum a gente pensar em atividades de extensão a partir de pesquisas. A universidade pensa, produz conhecimentos e leva esses conhecimentos para a comunidade, das mais diversas formas. Mas há uma grande diversidade em cada um dos eixos de temas que foram apresentados. Então, esses trabalhos todos foram divididos em apresentação de pôsteres, em apresentações orais de trabalhos. E nós temos as conferências e as mesas redondas. Então, há diariamente de seis a sete mesas redondas. E nós temos ao todo 60 trabalhos apresentados oralmente e mais de 500 trabalhos apresentados em forma de pôsteres. As sessões temáticas se distribuem em três eixos. Direitos, responsabilidades e expressões para o exercício da cidadania. Os valores para teorias e práticas vitais. Novas tecnologias, perspectivas e desafios. Para a sessão de pôsteres, foram selecionados mais de 500 trabalhos. Na cerimônia de abertura, a Camerata de Violões da Unicamp deu início à programação cultural. No sábado, não foi difícil para os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de uma longa viagem para o Congresso, se renderem ao apelo da atriz formada pela Unicamp, Cristina Bueno, líder das Caixeiras das Nascentes, Grupo de Cultura Popular de Barão Geral. Música Música Para fechar o sábado, o grupo Camambeiros interpretou músicas da cultura popular colombiana. Música 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 E a arte marca sua participação no Congresso com o grupo de dança do Instituto de Artes da Unesp, a Orquestra Acadêmica também da Unesp, o grupo Amaralina, música forró do Instituto de Artes da Unicamp e o grupo Maracatucá de Barão Geraldo Campinas. Música Então, acho que a gente conseguiu criar um clima de harmonia, um clima de alegria e a gente está percebendo pelos feedbacks que tem vindo dos congressistas, tanto do Brasil como de fora. Um ano de trabalho, né, para planejar esse Congresso, para verificar as necessidades, a gente percebe que sim, nosso esforço valeu a pena. Nós temos também, por acontecer aqui na Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, nós temos uma equipe de apoio muito eficiente. O envolvimento de todos os órgãos que compõem a PREAC foi muito importante para o sucesso desse evento. Nós temos aqui profissionais da CAC, profissionais do CIS Guanabara, profissionais da Casa do Lago. Então, esse envolvimento, esse entrosamento entre as pessoas para dar esse apoio na logística foi muito importante, esta integração. A nossa esperança é que o Congresso tenha sido também agradável e útil e produtivo e, sobretudo, desafiador para todas as delegações que vieram aqui. Nós tivemos, atenção, mais de 81% das universidades da UGM representadas no nosso evento. Isso nos deixa contentes. Também nos deixa orgulhosos, mas também nos põe uma certa humildade de ver como nós pertencemos a uma comunidade que transcende muito o espaço da Unicamp. Hacer evaluações tão próximas à finalização, talvez não seja o mais adequado, mas você poderia, sim, resenhar três ou quatro coisas que se cumpriram, sem dúvida, durante o desenvolvimento do Congresso. Em primeiro lugar, não há nenhuma dúvida, houve debate, houve intercâmbio, houve conceptualização, houve jerarquização, e isso é, sem dúvida, para uma universidade e para a função de extensão, um tema central. Em segundo lugar, quedou muito patente, muito evidente, que se tratava de um Congresso organizado por um conjunto de universidades que formam parte do Grupo de Montevideo. E isto, o recalcou Johnny, no começo do Acto Central, de começo, é um Congresso feito no Unicamp, mas onde participa o conjunto do Grupo de Montevideo, e, portanto, dá, não só um carácter internacional, mas interuniversitário, com as diferentes experiências que cada universidade é capaz de colocar em estes âmbitos. Em terceiro lugar, foi um âmbito que dignificou a função de extensão, no sentido de que ela, por si mesma, tem a sua própria dimensão, mas, fundamentalmente, e o quarto e último, mostrou claramente que é imprescindível pensar que a função de extensão, a investigação e a ensenança são indissociáveis e indisoluíveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto